8 e 7 8 e 7 8 e 7 8 e 7 8 e 7 Os youtubers Os youtubers 8 e 7 8 e 8 8 e 8 9 e 8 9 e 9 10 e 9 10 e 9 11 e 11 12 e 12 13 e 12 14 e 12